Fala galera, eu sou o Wanderson Igo e desde a PSQ fique comigo até o final desse documentário e um bom proveito. Milhares e milhares de estrelas, várias galáxias, corpos celestes e um universo infinito. As explicações para a origem desse universo são várias. Para a ciência, talvez fosse uma explosão cósmica. Para a Bíblia, Deus criou estas coisas. Partindo desse princípio, nesse universo gigantesco, Deus criou outras criaturas, como por exemplo, os anjos. A palavra anjo vem do grego ângilos e significa mensageiros, aquele que é enviado. Os anjos possuem a função de adorar e trabalhar para o Senhor. Mas não apenas isso. Os anjos têm o ministério de prestar serviços aos cristãos. De acordo com Hebreus 1.14, é a igreja por ordem do Senhor. E quando esses seres descem para a terra, algo sobrenatural sempre acontece. E você, meu amigo, já teve alguma experiência sobrenatural? Conte-nos aqui nos comentários. Em Êxodo 3, o anjo do Senhor aparece para Moisés na sacerdente. Mas há quem diga que este era o próprio Deus. Em Êxodo 14.19, o anjo do Senhor foi colocado atrás do povo de Jael para protegê-los na saída do Egito. Em Êxodo 23.23, Deus afirma para Moisés que o anjo do Senhor iria à frente de Jael até a terra prometida. Em Êxodo 5.18-20, o anjo do Senhor liberta Pedro e João da prisão. Em Mateus 4.11, os anjos servem a Jesus no deserto após ter sido tentado por Satanás. Em Lucas 11.11, o anjo Gabriel aparece para Zacarias e anuncia o nascimento de João Batista. Ele também aparece para Maria, em Lucas 1.26, anunciando o nascimento de Jesus Cristo. Esse caso não foi capturado por câmeras, mas é tão bom que decidi colocar aqui. Uma jovem de 19 anos estava dirigindo quando foi atingida por um motorista bêbado e ficou presa nas ferragens. Rapidamente, algumas pessoas pararam para prestar socorro e chamar o corpo de bombeiros em ambulância. Porém, quando eles chegaram, a jovem Kate Lent estava perdendo seus sinais vitais e os equipamentos do resgate não estavam funcionando. Por isso, os bombeiros não conseguiam tirar a jovem de lá de jeito nenhum. É aí que um dos salva-vidas conta que um homem apareceu do nada, mesmo com a polícia bloqueando as duas vias, e começou a rezar. A testemunha disse que, de repente, uma calma pairou sobre eles, e o homem disse, tentem mais uma vez que agora vai funcionar. Os bombeiros tentaram e o equipamento do resgate passou a funcionar normalmente, sendo possível levar a jovem acidentada para o hospital. Quando foram agradecer o homem, ele já havia desaparecido. Até mesmo o retrato falado foi feito com as características dessa pessoa misteriosa, mas ele nunca mais foi visto. Kate foi hospitalizada e se recuperou bem, porém nunca teve a chance de agradecer esse homem, ou o anjo da guarda, como ele ficou conhecido. O que você está prestes a ver é um clipe muito curto, de um homem andando de bicicleta, quando de repente, um caminhão e um carro se apressam para bater no homem da bicicleta. Felizmente, ele é salvo e afirmou o homem mostrado no vídeo. Ele acredita que foi salvo por um anjo. A conclusão de muitos depois de ver o clipe, de fato, também acredita que o homem foi salvo por um anjo. O que você acha? Aqui está o vídeo. Anjo no Shopping As imagens que serão passadas mostram um avistamento de um anjo capturado na câmera em um shopping, na Indonésia. As crianças vêm correndo até o local momentos depois que o anjo sai. Muitos acreditam que isso seja uma das filmagens mais realistas já registradas de um anjo. O que você acha? Era realmente um anjo na gravação? Ou não se passa de mais uma montagem em meio a milhares? Muitos acreditam que isso seja uma das filmagens mais realistas já registradas de um anjo. Muitos acreditam que isso seja um anjo voando sobre o templo. Muitos acreditam que o anjo voando sobre o templo é um anjo voando sobre o templo. Ele será um anjo? Outro acontecimento que deixou muita gente pensativa foi esse em Nova York, que mostra um memorial com vários holofotes de luz azul acesos em homenagem às vítimas do 11 de setembro de 2001. Os canhões apontavam os feixes para o céu e eram visíveis na cidade toda. Ao tirar uma foto da iluminação, o morador acabou capturando essa imagem entre as nuvens no mesmo rumo dos raios azuis. Nenhum objeto seria capaz de voar tão alto e seria muita coincidência uma foto tirada no exato momento que algum objeto passasse sobre o feixe. Além disso, o formato parece ser de uma pessoa com os braços abertos, como se estivesse abençoando essa data, que é usada para lembrar de milhares de pessoas. Alguns outros moradores já disseram ter visto a mesma figura em anos anteriores, porém nenhum deles havia conseguido capturar o momento exato da aparição em uma foto, até essa surgir e deixar muita gente emocionada. Seria esse o registro de um anjo? Ou você tem outra explicação? Uma foto que já ficou muito famosa na internet mostra uma batida de carro bem séria, o que dá para perceber pelo estado que o veículo ficou. Porém, o que chamou mesmo a atenção das pessoas foi um vulto branco capturado em uma das imagens. A história da imagem é a seguinte, uma mulher estava dirigindo rumo a sua casa durante a madrugada quando um cachorro apareceu no meio da pista e para evitar o atropelamento do animal, ela desviou o carro que bateu nas colunas de segurança do acostamento e devido a alta velocidade, o incidente deixou o carro completamente destruído. Logo após a batida, o corpo de bombeiros de Nova York foi chamado e foram eles que tiraram a foto em questão. Por incrível que pareça, a mulher que dirigiu o carro saiu dessa com apenas alguns arranhões no braço. Alguns estudiosos do Sobrenatural disseram que a figura poderia ser um anjo da guarda que protegeu a moça do incidente e por algum motivo foi capturado em uma das fotos. Neste vídeo, vemos que um anjo apareceu para pegar os pedidos de oração que estavam sendo queimados. Em uma estrada perto de Jerusalém a caminho de Emmaus, um anjo de fogo apareceu em frente a um ônibus da caravana do apóstolo René Terranova. Esse fato aconteceu no mês de outubro do ano de 2007. geti da setembro de 2015. Um outro registro aconteceu em Minas Gerais, Brasil. Anjos apareceram durante um batismo nas águas. Mas o fato que mais me chamou a atenção mesmo foi este acontecido em Kansas City, nos Estados Unidos, onde um pastor afirma ter ouvido um coral de anjos. Isso mesmo, ele afirma ter ouvido um coral de anjos. Vamos ver. O que você vai ouvir agora é algo fenomenal, sobrenatural. Tive conhecimento desse fato na cidade de Campinas, em um culto evangélico no ano de 1993. Um ano depois, consegui a cópia da fita, no qual tenho guardada comigo até hoje. No comecinho da internet, no Brasil, por volta de 2004, compartilhei com algumas pessoas, e hoje muitas pessoas têm conhecimento desse fato, e estou mais uma vez compartilhando com você. Tudo aconteceu em uma igreja evangélica em Kansas, nos Estados Unidos. Ao final do culto, o pastor daquela igreja, antes de ir para o seu escritório, passou por um grupo de sete pessoas. E aquelas sete pessoas cantavam. Aleluia, para quem não sabe, é universal. Aleluia é aleluia em espanhol, em português, em inglês, em grego e em tantos outros idiomas. Então, aquele pastor estava com o gravador em suas mãos, e achou bonito aquelas pessoas cantando, louvando a Deus, e resolveu gravar. Ele deixou ali o gravador, apertou o play para começar a gravação, e foi para o seu escritório. Na igreja não havia instrumentos, não havia músicos na igreja. Apenas aquelas sete pessoas cantando, sem acompanhamento instrumental. Depois, foram para suas casas, e ao chegar em sua casa, o pastor foi ouvir aquelas pessoas cantando. Foi quando ele percebeu que havia um coral cantando. Era um som diferente. Havia um piano, mas um piano com um som estrondoso. Um coral afinado a ponto de causar arrepios com milhares, se não milhões de vozes. O pastor, homem de Deus que era, já sabia que era algo celestial. Para não haver dúvidas, ele levou a fita para análise. Na Universidade Federal de Kansas City, pediu para os professores daquela universidade fazer uma análise, no computador que analisava vozes. E o computador analisou que as vozes não eram vozes humanas. E o computador também analisou que o som daqueles instrumentos era diferente de todo e qualquer som de qualquer instrumento existente aqui na Terra. Esse fato é real e verdadeiro. Cabe a cada um acreditar ou não. Se você crer, você vai ouvir algo tão forte, mas tão forte e poderoso, a ponto de elevar a sua fé e fazer com que você tenha um contato, uma comunhão direta com Deus. Você receberá visita do Espírito Santo? Você pode receber a cura, um milagre em sua vida, uma libertação, uma bênção muito grande de Deus, apenas em ouvir o que você vai ouvir agora. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Vamos ouvir o coral de anjos louvando a Deus com o canto universal. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 deu uma resposta pra ele, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus que ele conta entendeu, e nesses dias que ele tava lá no hospital ele diz que Deus mudou a vida dele, né, Deus deu uma resposta que ele queria entendeu, então essa foi uma das experiências sobrenaturais, né a experiência sobrenatural que ele teve e uma das que eu resolvi colocar aqui no documentário né e aí depois, a gente sabe o resto, né, ele amputou a perna conseguiu a prótese entendeu voltou a andar normalmente com a prótese mas antes ele tava realmente abalado, entendeu, não queria saber de nada mais, nada e aí nesse nesse meio tempo foi que Deus foi lá e deu a resposta pra ele e Deus visitou ele que ele diz que entendeu, então essa foi uma das experiências aí que eu resolvi colocar aqui bom, e sobre esse nosso assunto né anjos e coisas sobrenaturais né é um assunto assim que ainda paira dúvidas, né por exemplo vivemos hoje na época da internet né existe muitas montagens por aí muita gente não acredita tal de fato eu concordo muita montagem né e por exemplo na década de 90 se você for ver né existia algumas histórias né muito isso algumas religiões achavam que era o fim do mundo né existia o fim do mundo tal aí qualquer sinalzinho no céu né a pessoa dizia olha olha algo sobrenatural ali entendeu passava até na televisão algumas coisas né algumas bizarrices né no caso aí as pessoas achavam né que era algo né mas não era de fato né entendeu e aí isso foi foi atravessando época né aí vem na nossa época e acontece também mas eu quero dizer pra você que existe sim o sobrenatural de Deus existe sim anjos né e que você possa crer que você vai receber eu mesmo já tive né uma experiência que eu contei lá no primeiro documentário se você não viu veja lá eu contei e já quero ter outra de novo né porque isso aí é bom demais bom demais renova as suas forças a sua esperança entendeu eu conto um pouquinho lá no primeiro documentário é só você voltar lá e assistir entendeu no mais eu agradeço aí espero que você tenha gostado tchau tchau Amém. 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 Amém.